Beleza, aqui é o Júlio e vamos começar agora mais um vídeo aqui no canal Então galera, hoje a gente vai jogar Free Fire Infelizmente, brincadeira galera, eu amo Free Fire Vocês comentaram Vocês comentaram muito Vocês comentaram assim Ah, joga fingindo ser no bot Então, hoje eu vou fingir ser no bot Eu já botei essa skin aqui galera Eu não tava com essa skin, sério Aqui ó galera Então galera Vamos Se quiser no bot aqui Vamos tirar esse personagem aqui Porque Vocês sabem Esse personagem Quem ganha Não sei Então galera, bora Evolui Evolui Poderes Então galera, bora Tirar esse personagem aqui Tiramos Se eu fizer muito Eu não ia estar jogando agora Não ia estar gravando Galera, sabe por que a gente Porque a gente Tá precisando de dinheiro Aí A gente grava Também não foi feito Eu não quero ela Só quero ela Então bora galera Bora sim Bora sim Bora Vou jogar sozinho É Vou jogar sozinho Não jogue nada Paz Não viu Que rapaz Vou falar com ninguém Não vou chamar ninguém Eu só vou deixar As pessoas Normal Galera Vocês não sabem Acordar tarde Não é tarde Tarde Mas Eu agora Todo mundo Todo mundo Aqui Eu parado Vai ter esse 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 sou eu Esse é outra pessoa Muito ruim Esse negócio Não dá para diminuir Para ir Para ir Para ir Até que chida Que tal? Caraca galera, tá vendo, por isso que eu quero fingir que vocês vão te ver, não, eu não jogo muito bem, fazer o que né, eu não jogo muito bem galera, não tô ficando rolando aqui que eu não sei o que fazer. Ah Josi, você é muito ruim, não sabe jogar seu boot, seu ME! As pessoas que sabem, tenta, não sou letra... galera é muito ruim dos personagens aqui ó que? esconde esconde